A nossa colega de trabalho acaba de posar na capa da maior revista de mulher pelada do Brasil. Quando uma mulher ela posa pelada, é por causa do dinheiro, é por causa da vaidade, ou é pra fazer uma festa numa casa como essa. Tem a ver com autoestima. Ela se olha no espelho e fala Meu Deus, eu preciso preservar, documentar esse momento histórico. As umas levam pro lado mais artístico, outras com uma oportunidade de ganhar dinheiro, depende. E no Brothers, você sabe que a gente tem o Táxi do Milão. O Supla fica como chofer de táxi andando pelas ruas de São Paulo e pega de surpresa as pessoas. Só que da última vez a gente armou com a produção do TV Fama e pegou a Mônica Porto. 500 anos. Nossa, ela ganhou, não acredito, ela ajudou e ganhou, parabéns. Você provou que moira também sabe pensar. Mas o Supla não te ajudou em nenhuma pergunta não, né? Não, o Supla é brother. 100 anos. 100 anos? Sei lá. Mas, ó, o tempo tá indo. É a primeira repórter. Tem uma bandeirinha, tem uma carnavalesca, duas mulheres frutas, três assistentes de palco, três dançarinas, três esportistas, três comissárias de bordo, doze atrizes e 21 ex-BBBs. Você acha que é a primeira vez que essa revista consegue unir beleza e inteligência nos últimos 10 anos? Que pergunta! Ah, acho que sim, mas não é a primeira vez. A gente já teve mulheres inteligentes como a Tessalha. Ah, olha lá. Pensou bem pra responder. Teve outras copas inteligentes. Qual? A Iris. Mulher burra não ganha dinheiro. Então eu acho que todas que saem ali são inteligentes. Em meio a tantas mulheres frutas, ex-BBBs, apareceu uma repórter. Por que que os repórteres agora estão posando? Você vai posar também? Não, não, não. Bom, na verdade não foi feito nenhum convite oficial, mas não. Não tem nada a ver. Ou seja, me convidem. Você posaria pelada? Não. Por quê? Porque provavelmente não venderia uma revista. Você é a primeira repórter a posar pelada. Exatamente. Até onde eu sei sim, pelo menos no Brasil. Aí que você se engana. Quem que não? Quem que posou? A primeira do mês já tinha saído. Que ótimo. Posso ver as fotos? Claro, fica à vontade. Até porque eu já vi a sua, então vou deixar você folhear de graça aí também, tá? Assustar. Tem o quê? Não tem photoshop? Ah, tá bom. Cara de chorão, coitado. Parece um pinto no lixo. Como é isso? Não fala assim de mim. Deixa eu ver o seu instrumental. Pode ver. É ele? Acho que é. Tá rindo o quê? Deixou a desejar, né, tem? Que é isso? Não faz isso. Fala com isso. Você tá louco? Daqui a pouco você vai dizer, ah, eu não falo da minha vida pessoal. A gente se expõe, depois a gente faz doce. Saindo pelada na revista e seja qual for a sua profissão, camaleão. De acordo com a ocasião.